Todo mundo conhece, vai entrar aí já, dublador Elcio Sodré, todo mundo que vem pra ver, reúne a galera aí, ele vai fazer uma apresentação aqui pra gente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, antes de qualquer coisa, bom, meu nome é Elcio Sodré, sou dublador há 27 anos, muitos não tinham nem nascido ainda. Antes de qualquer coisa, antes de contar um pouquinho da minha história pra vocês, falar um pouquinho de dublagem, do meu trabalho, dos personagens que eu já fiz aí ao longo da carreira, eu queria agradecer o carinho de todos vocês, queria agradecer o convite dos organizadores do evento que me trouxeram lá de São Paulo pra vir aqui e mostrar um pouquinho do meu trabalho, bater um papo com vocês, né? Então eu queria agradecê-los pelo carinho e dar os parabéns, né? A todos vocês pelo evento, a todos. Porque, como eu digo sempre, eles organizam, mas quem faz o evento são vocês, né? Então vocês estão de parabéns, é a sétima edição do evento, pelo que eu sei, e o evento vem crescendo a cada ano, e com certeza, só de conhecer os organizadores, de ver a organização e o carinho de vocês, a dedicação, eu tenho certeza absoluta que o evento vai continuar crescendo a cada ano, e o ano que vem vocês vão ter mais atrações, mais gente, gente mais legal do que eu aqui o ano que vem. Então, parabéns a todos vocês pelo bonito evento, tá bom? Bom, eu vou bater um papo com vocês, isso significa que vocês não vão me deixar aqui falando sozinhos, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar sobre alguma coisa, levanta o braço aí e a gente vai conversando. Por que que eu tô aqui hoje, né? Eu acho que eu já participei, tem lá um site, www.elsosobre.br, que tem lá várias demonstrações, vários arquivos de personagens que eu fiz, né? Uma outra oportunidade que eu voltar aqui, eu vou mostrar esses arquivos pra vocês, a gente vai ter mais condições técnicas pra isso. Hoje a gente vai ficar só no papo. Então, assim, eu vou contar pra vocês mais ou menos como tudo começou. Eu, desde pequeno, na minha época, não tinha anime, não tinha tokusatsu, não tinha nada disso. O que tinha pras crianças era Rana Barbera, que são os pais de vocês aqui que viram Rana Barbera. Zé Colbéia, Pepe Legal, aqueles desenhos que hoje vocês acham que, nossa, nada a ver, um desenho feio, né? Os traços eram bem rústicos, né? Hoje, cheio de tecnologia, tudo bonito, né? Mas eram os desenhos que eu assistia. E desde moleque, eu ficava imitando aquelas vozes, né? E o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o Zé Colbéia, que eu vim a dublar anos depois, olha só. Então, eu, desde pequeno, já mostrava, assim, essa tendência de querer brincar um pouco com a voz. Quando eu escolhi a minha profissão de ator, porque pra ser dublador é necessário ser ator profissional. Eu registro no Ministério do Trabalho, ser ator profissional. Aí eu estou apto a ser dublador. Então, quando eu escolhi a minha profissão de ator, eu uni o muito agradável, né? Eu sou locutor também, também tenho um registro de locutor, fiz um curso de opção. Então, eu uni o muito agradável e fui procurar dublagem. E fui lá enchendo o saco dos estúdios, querendo ver como é que era, tal, até que me deram uma oportunidade e eu comecei a gravar alguma coisa. Esse dia foi na Alamo, que já não existe mais, mas vocês devem conhecer o nome, né? A versão brasileira, Alamo. Sim, sim, sim. Enfim, não existe mais, infelizmente. Mas na época que eu comecei a dublar, era a época dos topo-satzos. Vocês nem sabem o que é isso, né? É, exato. O mais barbado desse lado, né? Exato. Assistiu na TV Manchete. Então, eu comecei a fazer umas pontinhas lá numa série chamada Flashman. E logo eu tive uma oportunidade, né? Mostrei algum talento lá, enganei o diretor lá e ele achou que eu tinha algum talento. Foi me dando coisa maior. É assim que começa a trajetória do dublador. A gente entra lá pra fazer o vozerio, né? O vozerio é isso aqui, ó. É que a gente fala no mesmo tempo, aquele zoom, zoom, zoom. Pessoas conversando na mesa do lado, quando o foco da cena é nessa mesa aqui. Mas vocês sempre escutam aquele vozerio. É assim que o dublador começa, fazendo vozerio. Pra perder o medo do microfone, pra aprender já a improvisar, né? Falar qualquer coisa, enfim. Então, a gente começa a fazer vozerio e pontas, né? Porque a gente vai de pontas. Aquele personagem que fala quase nada, né? Senhor John, telegrama. Só fala isso, nunca mais. Vai embora do filme, não aparece mais. Então, homem 1, homem 2, barman, essas coisas. Voz off, né? Que é o mais fácil. É uma voz, alguém gritou lá do fundo. Então, o dublador começa a fazer essas pontinhas. Eu comecei a fazer as pontinhas, já detonei lá umas pontinhas. Aí o diretor foi me dando um personagem maior. Até que surgiu a oportunidade de estrelar, como a gente falava, né? Uma série. E aí sim, eu comecei. Porque aí a gente tem um volume de trabalho maior. E aí a gente pratica mais. Tá dando muito o pulo aqui, ó. A gente pratica mais. Então, vai pegando jeito da coisa, né? Que nem andar de bicicleta. Você leva uns tombos no começo, depois você pega a manha e aprende a dar. Dublar, a gente tem que dublar. Quando mais dublar, mais vai pegando a manha. E aí eu comecei a pegar a manha. Não sei se eu já peguei, né? Estou aprendendo ainda. Numa série chamada Charivan. Alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Só um barbado aí, né? Golpe fatal Charivan! Era o detetive espacial Charivan. Aí eu estrelei a série, né? Quer dizer, eu fui o protagonista da série. Com isso, o volume de trabalho aumenta. Porque o protagonista fala mais. Então, eu era mais escalado. Então, comecei a treinar-lhe. Logo depois, veio uma outra série. E escolheram a minha voz de novo. Porque eu tinha agradado lá no Charivan. Então, o Clemente falou, não, eu tenho aquela voz de Charivan. No principal. Quem era o principal? Black Gomenreiter! Que já era uma série mais, né? Mais bonitinha, mais rejeitinha e tal. Esse Black Gomenreiter depois virou. Gomenreiter Black R-X! Só os barbados. Por enquanto eu estou falando só com os barbados, né? O pessoal mais jovem espera aí que a gente chega lá nos animais. Bom, enfim. Era a época que tocou o saco. Era isso que mandava na TV. Na TV Manchete. E tinham vários, né? E a vida do tubulador é assim. Você estreia uma série aqui, como a gente faz. Faz o protagonista. Mas tem uma outra série aqui no estúdio do lado. Que você faz uma ponta. Na outra você faz um coadjuvante. Na outra você faz uma figuração. Enfim. É assim, a gente não escolhe o que vai fazer. A gente é escolhido para fazer. E quanto mais trabalha, mais ganha, né? Então, ninguém acha ruim fazer pontinha num outro filme. E eu fiz personagens em vários tokusakos. Além do Black Gomenreiter. Aí veio Jiban. Jiraiya. Lion Man. Nossa, o cara. Esse é o filme. Esse é o filme. Os fios pendurados. Estourava a pau e jogava para você. Hoje está cheio de cursos, né? É bizarro, de repente. Então, tinha Lion Man. O que mais? Tinha Spielman. Tinha vários. Aí eu fazia lá um vilão aqui. Uma pontinha ali e tal. E assim foi. Depois dos tokusakos. Vieram os animes. Não sei se vocês sabem o que é esse anime. Quem conhece? Sabem do que eu estou falando. Aí. O primeiro que apareceu. Não me lembro. Não sei se teve algum antes. Dizem que teve um. Mas nem lembro. A princesa e o cavaleiro. Acho que é o mais antigo de todos. A princesa e o cavaleiro. Olha o que é. Sim, é sentido. Então, aí veio uma série também, que eu não sei se vocês conhecem. Cavaleiros do Zodíaco, se não me engano. Essa série que foi dublada pela primeira vez lá há mais de 20 anos, né? Na Gautamaia. E foi onde eu comecei a dirigir dublagem. Hoje eu praticamente só dirijo, né? Eu sou meio cansado de dublar, então eu estou dando um tempo. Estou só dirigindo. Mas eu comecei a dirigir nessa série. Algumas pessoas aí conhecem. Cavaleiros do Zodíaco. E eu fazia umas pontinhas lá também. Eu fazia o locutor da Guerra Galáctica. Eu fiz o primeiro que eu fiz. E ajudava o Gilberto Varoli, né? Que foi quem instalou a série e dirigiu a série. Como diretor. Ele lançou como diretor. Eu comecei a dirigir nessa série. Aí houve um problema lá, né? Muitos já sabem dessa história. Um dos principais, aliás o principal, que fazia o melhor personagem da série. Ele ficou doente. Teve que ser afastado por um tempo. E eu assumi o personagem. Porque eles tinham que trocar a voz do personagem. Não teve jeito. Aí, e agora? Quem vai fazer, né? Aí escolheram o dublador do momento. Eu era o dublador do momento. Que estava lá no momento. Eu não sabia que ele ia começar. Vai esse aí mesmo, né? Eu já estava ali meio ajudando na direção. Então vai o Elson. Aí passei, assumi a voz daquele personagem. Que na minha opinião já era o mais legal. O mais bonitão. O líder da camada. O mais forte. É o que eu escolheria. E o mais legal. Todo mundo só gosta. A maioria gosta dele. Que é o tal de... Shiryu de dragão. Estou escolhido pela aparência física, né? Que é bem... Estou bem parecido com ele. O cabelo. Faltou o cabelão. Força. A tatuagem nas costas. E aí então passei a fazer. Fora do dragão! E aí o Shiryu assumiu o comando lá da série. Que como eu digo sempre, vocês já devem ter ouvido isso também. A série foi muito mal batizada, né? O nome deveria ser Saint Shiryu. O nome deveria ser Saint Shiryu. O nome deveria ser Saint Shiryu. O único cavaleiro macho da série é o Shiryu. É Saint Shiryu. É verdade. Um bunda mole. Desculpa, parou mais. O Seiya é um bunda mole. Então, você sentiu. Agora, falando sério. A série não chama Saint Shiryu por causa do personagem Seiya. Missão de casa. Vão pesquisar no Google. No Google e vão saber quem não é por causa do Seiya. Missão de casa, hein? Da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou perguntar o que vocês já descobriam. Bom, enfim. Então, eu vi do Shiryu. Essa série foi redublada depois de alguns anos, né? Eu não havia dublado os primeiros episódios. Eu nunca sei qual é o número de episódios que eu não budo ele. 11, 12, 13, 15, eu não lembro. A partir do momento que eu assumi, quem fazia antes era o Sérgio Rufino. Sérgio Rufino. No trabalho, meu amigo. Mas, na segunda vez, porque a manchete ficou fogo, né? Provavelmente o dragão deve ter tossido lá e pegou fogo na manchete. A série foi redublada. Aí sim, eu assumi desde o primeiro episódio, dublei tudo que tem aí no Shiryu e o que eu fiz na voz do Shiryu. Nos longa-metragens, no cinema, no game, né? Que vocês já devem ter julgado o Game 2 do Game 2 do Game 2 do CDZ, né? Dando a mesma. Bom, enfim. Depois do CDZ, vieram outras séries, né? Logo na sequência, eu me lembro de Samurai Warriors. Que fazia o César da Luz. Um japonês que chama César da Luz. Só aqui mesmo, né? Enfim, fazia lá. Poder da Luz. Tinha até uma peculiaridade que é legal vocês saberem. A gente tem que dublar. Dublar o quê? A imagem. Shiryu, ele esconde a boca aqui, né? Ah, o cólera do dragão. Dá pra criar, fazer do jeito que eu fiz, do jeito que eu queria. Agora, poder da Luz não dava. Porque eles fizeram o personagem mexendo a boca. Então você tem que encaixar. E aí ficou um golpe bem cansado, né? Ficou, poder da Luz. Ele separou tudo, né? Aí você tem que encaixar. Então não é culpa muito. Bom, depois desses vieram outros animes. Dragon Ball. Eu não lembro na ordem agora, mas vocês vão me ajudando aí. Dragon Ball, por exemplo. Vocês nem fazem ideia. Tem que fazer um Dragon Ball. Ei, eu tinha. Muito lindo, eu vim aqui, mano. Era um plural. Poal. Poal, né? Poal. Que depois, mais pra frente, quando virou Dragon Ball, GT, XY, não sei. Mudaram. Foi pra outra casa. E houve lá uma reescala. E eu deixei de fazer o Poal. E passei a fazer um outro. E o pessoal disse que era bem mais parecido comigo do que o Shiryu. Eu não acho. Que era o Pilaf, né? Só porque ele era carequinha. Mas não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com o mesmo. Mas passei a fazer o Pilaf. Eu quero essa distância. Ele tava sempre meio nervoso, né? Vilãozinho. Bom, enfim. Eu lembro de Churato, né? Churato eu fiz. Aquela nata de Fudomil. Nossa Senhora. Era palavrão, mas não. Era o nome dele. E ele tinha lá. Eu fiz nem lembro. Mas era vilão. É gostoso fazer vilão, né? Porque o ator, ele quer fazer papéis que não tem nada a ver com ele. Eu não sou vilão. Eu sou bonzinho. Eu sou do bem, né? Eu sou São Paulino. De tricolor. Eu sou o cara do bem. Então, eu não sou corintiano. Aí eu gostei de fazer vilão. E é legal fazer. Eu tô todo ocupador. Eu adoro dublar vilão. Eu tive outros depois. Mas acho que foi o primeiro vilão que eu fiz que foi o cara lá. Bom, tiveram outros que eu não vou lembrar. Vocês vão me ajudando aí. Teve o One Piece. Eu fiz o Buggy, né? Que é um vilão. Mas é um vilão. Não é um vilão muito legal. Vamos lembrando aí. Os mais recentes, né? O Naruto. Não sei se vocês conhecem também. Mil anos de dor! Kakashi. Então, a moleza do Buggy, o Kakashi. Não sei nada. Vocês pensam que é? Porque o Kakashi não mostra a boca, né? Então, ah, pra sincronizar é moleza. Raramente vocês veem o queixo dele mexer. Aí a gente acorda, né? Porque essa hora a gente já tá dentro, indo no automático. Opa, peraí, mexeu o queixo. Aí a gente vai tentar sincronizar o queixo pra acabar junto e tal, né? Mas, normalmente, tá parado. Eles fazem o desenho parado. Então, a gente pode falar no ritmo que quiser. Mas tivemos muitos problemas com a pronúncia, né? Ele tem que falar Naruto. Não pode nem falar Naruto. Que é o normal, né? Naruto. A gente fala Naruto. Naruto. O japonês fala Sasuke. A gente fala Sasuke. O som web ali, né? Mas eles criavam o caso da Nago. Não, tem que ser a pronúncia do japonês. Não tinha que repetir aquilo inúmeras vezes. Mas foi uma série legal que ainda tá rolando, né? Ainda deve ter o episódio aí pra fazer. Se alguém vai me perguntar até que temporada dublou, se vai dublar a próxima temporada, não adianta perguntar porque eu não sei. A gente não tem essas informações. Esses sites especializados, eles sabem mais do que a gente. O dublador fica sabendo o que vai dublar quando ele praticamente está dentro do estúdio já pra dublar. A gente recebe. Você sabe como funciona? É assim. Calca no celular. Eu atendo. Olha, Elcio, toma esse cara pra você aqui na terça-feira das 15 às 17. Você pode? Aí eu olho na minha agenda e falo Ah, tá, dá pra ir. Beleza, tô lá e tal, das 15 às 17. Não sei o que que eu vou dublar. Não sei quem vai me dirigir. Sem nada. Chego lá dentro do estúdio e descubro o que eu vou fazer. Outra coisa também, como nunca vi dublador aqui, né? Acho que vocês não sabem. A gente entra dentro do estúdio, tem lá uma estante com o texto já traduzido em português, claro, em português, obviamente. A gente tem um fone de ouvido que pode ser um só. Hoje em dia acho que nem tem mais, mas na ala vai ser um só. Hoje em dia a gente já coloca aqui, como todos vocês têm fone. E tem a imagem lá na frente numa TV, né? Num monitor que a gente fala, que pode ser grande, Full HD, ou escabal, mas também pode ser pequeno, pra imagem horrorosa. Depende do estúdio. Aí a gente tem, então, a imagem, tem o som no fone e tem o texto. Missão? Pegar aquelas palavras que estão no texto e encaixar na boquinha do personagem lá na tela. Essa é a missão do dublador. Na melhor maneira possível e dentro daquilo que o ator que tá lá na tela fez, né? Não adianta querer fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer do jeito que ele lá já fez. Então é mais difícil dublar do que fazer uma peça de teatro, por exemplo, onde você mesmo, o ator, cria o seu personagem na sua visão. E não na visão daquele que já fez. Bom, enfim... Eu vou me perdendo, viu? Vocês viram que eu tô falando coisa que não tem nada a ver? Vocês me acordam que eu vou. Eu estava nos animes. Então, fiz outros animes. Fiz com o Naruto Kakashi. Teve o Abarai. Abarai. Randy. No Blitz, né? RUJA! ZABIMARU! E o que mais? Teve vários. Agora, dublador, não existe uma especialização pro dublador. Ah, o dublador de anime. Eu quero ser dublador pra dublar anime. Não. Você for dublador, você vai dublar tudo. Tudo que te chamarem. Anime, cartoon, longa-metragem, série, seriado, novela sul-americana, filme de sacanagem, propaganda. Tudo que aparecer pra dublar, eles vão te chamar pra dublar. Game, make-game, não é dublagem. A gente vai lá, coloca a voz primeiro, depois é que eles pegam a voz e vão lá encaixar na imagem. É mais fácil, teoricamente. Em termos de sinalismo, não em termos de trabalho. É mais difícil dublar game. Bom, enfim. Então, tiveram esses personagens nos animes. Eu me perco um pouco, porque eu tenho a lista, mas a lista vem num álbum, num vídeo aí que a gente não vai poder mostrar. Como eu falei, a gente não dubla só anime, a gente dubla outras coisas. Eu tenho uns personagens, como já falei pra vocês, Jacomeia, por exemplo, que é um personagem que eu vi quando era moleque. E aí depois teve um teste, porque o dublador oficial de Jacomeia faleceu, né? E aí eles fizeram um teste pra ver quem se assemelhava a mais. E aí eu acabei ganhando o teste depois de muita briga, muita luta, muita disputa. Eu ganhei e fiz o Jacomeia durante um bom tempo. Hoje já tem mais gente que faz pra ir. Um longa foi pro Rio de Janeiro e foi outro que fez. Hoje já não tem mais aquela coisa. Fiz outro também que eu assistia muito desde pequeno e que vocês conhecem, né? Ei, ninguém, puta vida, o fruto é filho da fruta. Enfim, o Pateta, né, que também já tem outro que faz, não tô fazendo mais. Já trocaram a voz do Pateta e vão modernizando as vozes. Enfim, tem vários personagens legais, mas como eu falei, a gente não escolhe o personagem. A gente é escolhido pra fazer. Então eu já fiz bastante porcaria por ele também. Se vocês acharem que a voz é minha, se tiver ruim, não fui eu que fiz, tá? Que mais? Que susto, eu recebi uma alma aqui do lado. Não sei por que ele tava ali. Tem um desenho que eu vou te falar logo antes que eu esqueça de falar dele, porque às vezes eu esqueço de falar dele e eu adoro fazer. Vocês assistem Os Pinguins de Madagascar? Foi essa, né? E quem que eu faço lá? Eu escrevo com o Leandro, que faz a voz dele. Quando eu vou pra São Paulo, que é a série mesmo que eu vi no Madagascar, aí eu ganhei o teste pra fazer o Mork e faço também o Rico. Quase não fala, né? Mulher, que é o Pinguim que rumi pra tudo que tem lá. E mesmo quando ele fala alguma coisa, Cabum, explodindo tudo. Muito bem. Nenhuma pergunta até agora? Ninguém vai me ajudar? Ah, obrigado. Tô tratado da casa, vai. Você já fez trabalhos de madrugada? Chamaram você pra dublar algum personagem de madrugada? De madrugada? De domingo, feriado? Você é quarto no turno? Quer saber? Você já dublou de madrugada? Cara, agora... Feriado? Não. Geralmente os estudos trabalham até às 10 da noite, né? Feriado, tá numa pauleira, você vai entregar. Eu lembro que uma vez eu fui sábado, junto com o Tatar, nós dois. A gente pegou um desenho e ficou no banco sábado o dia inteiro, até acabar, até ficar bom. Mas de madrugada, assim, infelizmente, não precisamos, não. Não sei o que, não. Mas faz um jogo, é game ou... Game? Game, eu dublei em poucos games. Quando eu comecei, o primeiro game que eu dublei era a época do CD-ROM. Flash, não sei o que. Eu não lembro nem o nome do jogo. Eu fazia um flash, que era o personagem principal. Aí, há pouco, eu dublei o game de CD-Z. Tem uns outros aí, às vezes, que eles me chamam, mas eu não sei nem o nome. Game não é bem dublagem, né? Como eu falei, a gente chega lá, tem as vozes, né? Os arquivos separados, só tem as suas vozes. Então, assim, é ruim porque você não está na cena, não está assistindo a cena, e você não sabe nem por que você está falando aquela frase. Você tem o referencial em japonês, por exemplo. Mas o que vai me ajudar o referencial em japonês, se o japonês não é uma crítica, é só uma constatação, é uma característica. O japonês falar, eu te amo, ele fala... Se ele falar, eu te odeio, ele fala... Então, assim, o japonês tem uma dramaticidade, uma interpretação muito intensa. É sempre, parece que ele está sempre em prazo, né? Então, você escuta todas as fases assim. Você leva aquele surto. Você tem que entender que horas que o xeriu vai falar isso, por exemplo. Não sei. Aí, se um diretor for bom e souber e tiver assistido e lembrar da cena e tal, ele vai falar... Não, essa é a hora que ele chegou, não sei o que e tal, vendo assim... Não sei quem falou isso pra ele. Ah, tá, legal. Aí ele ajuda, aí você dá a intenção certa. Então, se vocês pegarem no jogo alguma rata dessa, você vai falar... Pô, por que o xeriu tá gritando aí? É a inspiração do dublador. Então, é mais chato dublar game por causa disso. Eu ia falar aí que... Acho que eu vi... Aqui, tá. Fala. Por que que o xeriu tem que mudar o dublador? É uma boa pergunta. Por que que quando muda a voz do dublador, ele não tenta fazer igual? No caso de caricato, eu dei exemplos aqui, né? Zé Comé, Pateta, eu imitava, né? A voz daquele que criou a voz antes. No caso de uma série normal, viu, viu, né? Como Lost, eu fiz o Said, na primeira, segunda temporada, né? E quando eles trocaram a voz, todo mundo, foi pro Rio de Janeiro. Não dava pra encontrar uma voz parecida pra cada um. Eles não tiveram essa preocupação, de repente. Então, muda completamente. Infelizmente, acontece isso. E por que que troca? Ou porque o dublador faleceu, né? Ou porque ele, de repente, desistiu, parou de dublar, me quer mais dublar isso aí e tal, pira, some, aí tem que trocar a voz. Ou por um problema de drama mesmo. Falando em português, claro. No caso do Lost, foi mais ou menos isso. Era um contrato, né? Que eles queriam que a gente assinasse. A gente achou que era nada a ver, aquele contrato lá, muito baixo. Só, né? Então, não precisa fazer mais. Tirou daqui e eu vou pra outra praça. Às vezes, acontece isso. Pergunta isso pra ele, né? Eu vou perguntar. Porque de uns tempos pra cá, a gente começou a assinar contrato. Isso aí não vai a pena ficar falando aqui, porque é parte administrativa, né? Mas, enfim, acontece isso. O ideal é que o novo, a nova voz, né? Tente imitar a anterior. Mas, não necessariamente isso acontece. É uma pena. Peraí, deixa eu ver. Peraí. Personagem mais difícil que eu dublei? É legal essa pergunta. É assim. É muito difícil eleger um personagem o mais difícil, o mais fácil, o mais legal, o mais isso, o mais aquilo. 27 anos de trabalho, eu dublei coisa que eu nem sei que eu dublei. Porque, às vezes, eu tô assistindo e falo, ah, sou eu. Enfim, é muita coisa. Eu seria injusto com algum personagem. Agora, obviamente, e a resposta é sempre, eu já ativo essa pergunta várias vezes. Pra mim, o personagem mais difícil de fazer é aquele com o qual eu brigo. No meu interior, eu brigo com aquele personagem porque eu discordo da escolha. Eu entro no estúdio e falo, meu Deus, eu não vou dublar esse cara. Não tem nada a ver comigo. Ah, o cara é galã, é canastrão e tal. Eu não sei fazer isso. Não vai ficar bom. Mas o diretor achou que a minha voz servia. Eu tenho que ir lá e tenho que fazer o trabalho. Então, esse é mais difícil. Porque eu já começo o trabalho com o freio de mão puxado, sabe? Você já fica brigando com o personagem. Por mais que eu tente fazer direito, eu faço, eu saio de lá achando que não ficou bom. Então, isso é assim, é decepcionante. Quando você entra no estúdio e se identifica com o personagem, fala... Putz, aí sai, sai mais fácil, lógico que sai. Eu sou chamado muito para fazer comédia, ou era, né? Porque eu estou meio que dando uma parada. Eu fiz muita comédia, muita palhaçada. Eu brinco muito no estúdio, nos trabalhos e tal. Então, eles me chamam. Vocês assistiram Borat? Borat? Assistiram em português ou... Olha, meu nome é Borat, eu gosto da sexo. Bom! Então, fazer um personagem assim que tem sotaque. Fazer um personagem que é gado, que é franho, que é afetado, que é uma bichinha, ou se tivesse de mulher. Enfim, alguma coisa que você tenha que demonstrar, alguma coisa a mais, e não só ir lá e dar o texto. É muito mais desafiante e muito mais sedutório do ator. O ator quer desafios, quer fazer isso. E eu não posso reclamar, já fui escalado para vender vários personagens muito difíceis. Eu vejo o Jim Carrey do Batman, lá atrás, quando ele fez um charada. Era muito difícil fazer. Ele é um careteiro, vai embocar tudo aquilo ali, é difícil. E não era a época do Pro Tools. Pro Tools é o programa que a gente usa hoje nos estúdios para 5K, né? Hoje ele tem mais desculpa para vocês pegarem uma dublagem mal feita. Tipo, fora de 5K, não dá mais, porque o computador pode arrumar tudo. Só a dublagem antiga que vai estar fora de 5K. Fala. Você vai dublar o Shiryu no terceiro Ômega? Eu já dublei o Shiryu no Ômega, ele está perguntando se eu vou dublar. O Shiryu ficou um tempão cego, surdo, mudo. É, ele não falava que só ficava mais rindo hoje. Então, ele entrou no episódio 55, sei lá. Ou seja, a série não deu hipótese nenhum até esse episódio. A partir daí, dá uma melhorada, o Shiryu entrou. E aí, ele parou. Parece que vai voltar agora uma nova temporada. Se o Shiryu entra, vocês sabem mais do que eu, certamente vou lá fazer. Vamos voltar pronto. Tinha esperto, Fê. Tinha esperto, Fê. É, eu acho que o que você está perguntando é mais ou menos isso. Época de Cavaleiros, ninguém conhecia Cavaleiros. Aí vocês conheceram Cavaleiros com as vozes em português. Então, vocês se acostumaram pronto. Aí, depois de Cavaleiros, as próximas séries, Naruto, por exemplo. Vocês já conheciam, já foram lá, roubaram, já assistiam, já sabiam tudo da série. Aí quando viram dublados, falaram assim, nossa, que porcaria, essas vozes não tem nada a ver. Não, por que que foi trocar? Ou por que que traduziram o nome do golpe? Não tem nada a ver e tal. Não, não, isso seria a conversa. Então, isso não depende da gente. No Naruto, por exemplo, por que que traduziram alguns golpes, outros não, isso aqui. Isso quem decide é o dono do produto. É o distribuidor, é o cara que manda dublar e que recebe o trabalho e avalia. Ele queria que a gente falasse Naruto, Naruto, Sasuke, Sasuke. Então, traduzir tal golpe, tal golpe não traduzir. Não tem nada a ver traduzir, então a gente não decide. O dublador é só um instrumento. Ele só vai agotar a voz naquilo que alguém mais alto decidir. O diretor dentro do estúdio e o dono do produto, o dono do estúdio. A gente, infelizmente, não tem, não pode dar muito... O dublador, ele ajuda na criação, de repente, né? Colocar o capo na hora, fazendo filme, fazendo uma comédia. Cabe um capo, um capo, se vocês não sabem, é assim. É aquela coisa que não tem nada a ver com o filme, com a série, que ninguém nem falou, mas você joga e dá certo, porque cabe na cena. Alguma coisa que esteja muito em moda, todo mundo falando, enfim. Não é qualquer filme, então é que faz tudo isso. É uma polêmica, é uma polêmica, é uma polêmica, é uma polêmica moderna. Não é botar um capo num logo de Shakespeare, não tem nada a ver. Enfim, vou me perder. Cadê? Quem tinha levantado aqui que me deixou falar? Aí, aí. Ah, peraí, é ela que vai falar? Mas é você que levanta o braço. Porque para não ter nenhum trabalho de levantar o braço. Isso aqui é um cavalheiro, ó. Aqui é uma demonstração de um cavalheiro. Só que traduz também, porque aí a voz dela não chega aqui. Já recusou fazer algum papel? Hã? Você já recusou fazer algum papel? Continuo no ouvido. Já recusou fazer algum papel? Recusou. Se eu tenho algum papel, onde? Já recusou. Você já recusou. Se eu já recusei algum papel... Ah, não, recusar não dá, porque... É muito... Como eu falei pra vocês, eu só vou saber o que eu vou fazer quando já estou dentro do estúdio, já aceitei aquela carga horária de trabalho, aí eu vou recusar por quê? Porque o cara é feio, que o cara não combina comigo? Eu só penso, eu falo... Ah, meu Deus, não tem nada a ver comigo disso. Mas não vou recusar. Recusar um papel é a mesma coisa que você contratar um pintor pra pintar a parede da sua casa, e aí você falar assim... Ah, eu quero verde. Aí o cara fala... Ah, não, senhor. Verde eu não pinto, não. Verde eu não gosto, não quero, não. Só uma tal, só uma outra. Não dá, né? Já odeio a verde, mas ele vai pintar, eu falei que não. Ele vai pintar direito, porque senão ele não recebe o... Não, foi a mesma coisa. Eu fui chamado, já aceitei a escala. Por que eu vou recusar? Eu vou tentar fazer, né? Se existe uma coisa, existe, existem várias. Nossa, agora, a pergunta é se existe ou se eu faço. Não, existe sim. A gente tem que cuidar da voz, é um instrumento de trabalho, eu sou um pouco desleixado, não tenho os cuidados que eu deveria ter, mas tem jeito pior, inclusive, mas deveria, né? Por exemplo, eu sei que amanhã tem uma escala às oito da manhã, até meio-dia, vou falar quatro horas seguidas. Eu não vou ficar bebendo gelado até meia-noite, no dia anterior. Eu seguro a onda. Toda vez que eu estou indo para o estúdio, eu dou uma aquecida. Eu aprendi alguns exercícios com a fono. De tempo em tempo, a gente deve consultar uma fono para fazer uma avaliação. Foi numa época que a minha... Eu estava me sentindo muito cansado, sentia que as formas ficavam cansadas. Eu fiquei preocupado com assim, caramba, será que está a dor na minha pala? Eu estou aqui com o otorrinho, as decisões, exames, o que não era nada, mas assim, a gente tem que fazer uma manutenção, né? É o mesmo instrumento de trabalho. Procurando tomar um deselado, agora, quem não vai ver de fome, bebe pra caramba, e vai lá e faz, né? Vai durar menos, talvez. Talvez o prazo de validade dele vá ser menor do que o meu, que vai ser... que vai ser menor do que um outro que já se cuida mais do que eu. Porque quando eu preocupava, não, não, não vou ter que fazer. Eu não, eu estou meio que escolhendo um pouco. Mas é o meu. A voz vai acabar antes que os outros se cuidam. Mas existe sim e deve ser feito. Exercícios locais, eu aqueço, eu aquecido antes, exercícios próprios para mim, que ajudam a mim. Diferente dos exercícios que eu não tenho. Não, mas a pergunta anterior é boa. Eu já aprendo, mas confesso que eu deveria cuidar um pouco mais. Eu já aprendi a ter feito, não me enche. Cara, eu não assisto um filme que eu acho, nossa, que legal, putz, eu adoraria ter feito. Provavelmente sim, já deve ter feito vários, que eu olhei e fico inveja. Falei, putz, se eu quisesse, eu ia fazer bem. Eu ia me divertir. Mas dizer aqui para você agora qual é, eu acho que você é injusto. Porque se eu lembrar de um, não quer dizer que ele seja mais importante. Não sei se eu esqueci de um dia mais importante. Isso é normal acontecer. Todo ator é assim. Você vê um personagem bom, legal, você fala, putz, eu quero fazer esse. Lógico. Porque ele me dá a oportunidade de mostrar trabalho, de me divertir e tal. E o contrário, como eu já falei, vou lá e falo assim, não tem nada a ver comigo, e falo, meu Deus. Fui embora. Eu não fingi que eu estou doente para não ter o que fazer essas placas ali. Não sabe. Você tem que fazer. E eu falei, faz até filme de sacanagem do outro lado. Aí ficava tonto, né? Porque você é muito oxigeno, você sai dos filmes meio tontos. O pior é que pega alguém do lado, né? Aí sai vermelho de vergonha, né? De tonto, entendeu? Mas acabou. Você faz lá no começo, caralho com esse troço. Agora não precisa mais de novo. Enfim, o que mais? Você falou ainda pouco da falta que se cramiza do laje. Enrola aí na pergunta, vai. Além dessa situação que você acabou de falar de laje, de certos produtos, o que melhorou dos tempos que você começou até hoje? O que você acha que pode melhorar? Enfim. Olha, quando eu comecei, a gente até dublava junto, às vezes, né? Teve um filme que eu dobrei que chamava Para, Yang, de Fula, não sei o que, o nome do filme era meia página. Patrick Swayze, de um legisame, que é um artigo que eu ligo bastante, que é o Peste. É um ticano, tem um ano meio puxado, sempre faz muita comédia. no gol do dublado. Era ele, o Patrick Swayze e o Wesley Snipes. Três drags, três drags aqui. Aliás, é legal falar que ele entrou no exemplo do Cato também. A gente dublou junto. Eu, o César de Moreno, o Alfonso Amajoso. Naquela época, tinha menos, a gente fala pista, para vocês entenderem, menos canais para dublar. Então, eles juntavam alguns atores para uma cena mais difícil e faziam junto. só que o problema era assim, às vezes eu fiz bonitinho, mas ele errou. Mas grava de novo. Aí você já olha feio para o Cato. Aí agora vai gravar de novo, aí eu fiz mais ou menos, mas ninguém errou, não valeu aquela. Putz, cara, parece que ia ficar melhor. Mas enfim, hoje já não acontece isso, porque cada um grava num canal diferente. Tem mais, a tecnologia ajudou, a técnica, o técnico, ele tem lá um, a gente trabalha com o ProTus, como eu falei, é um programa que ele estica a sua fala, ele empurra, ele empurra, ele empurra, ele abre pausa, o que você não fez. Enfim, dá para fazer perfeito, deixar 100% o ciclonejo. Depende, assim mesmo, já depende da pressa do estudo, e da disponibilidade do técnico, e da preocupação com aquele produto. às vezes é um produto meia-boca que os caras mandam de qualquer jeito. Entrear, entrear, não é de qualquer coisa. A gente, claro, sempre faz, tenta entregar o trabalho e não terá o seu. Mas tem outros trabalhos que são mais caprichados, do bloco vir para cinema, hoje, que aumentou bastante, demora muito mais, porque o diretor fala, não, faz assim, não, faz assim, é mais devagar o processo. O que melhorou? A tecnologia, principalmente, antes você demorava, sei lá, 25 horas de estúdio para fazer uma longa metragem, de 90 minutos. Hoje, você faz em 13 horas, em 12 horas, em 14 horas, depende se o filme é muito falado, se é pouco falado, enfim. Mas a parte técnica realmente ajudou bastante na velocidade e, obviamente, na qualidade também da do blanco. agora, o trabalho artístico é o mesmo, se você pegar um excelente ator lá de antigamente, botar ele aqui hoje, vai ficar excelente. Se você pegar um picareta lá de cima, botar aqui mesmo com a tecnologia, não vai ficar bom. A parte artística, é o bom. Tem algum anime que você está dubrando atualmente? Não, como eu falei, eu estou meio que dubla para os trabalhos para descobrir, são reality shows e documentários, tal. Eu estou perto da minha casa, bem mais tranquilo, eu gosto de dirigir, de passar a minha experiência com as obras que estão para o nosso dublar, tal. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, que o blanco está cansativo para mim, eu tenho que deslocar do outro, ir para outro, fica muito preguiçoso. Eu estou me ajudando um tempo na dublar, eu estou só dublando os filmes fixos, não é o que eu faço? Personagem fixo. Que bom, Shiryu, vou lá do lado. Ah, eu estou fazendo uma série, sei lá, boys, vou lá do lado. São fixos, que eu já fiz, eu não vou abandonar. Não quero mais, sacanagem. Mas assim, coisas novas, eu nem estou pegando, não estou fazendo teste, eu meio que estou, não sei se é uma fase, e daqui a pouco eu vou querer voltar ou se eu realmente já estou cansado e vou ficar só dirigindo. Então, não tem nenhum anime que eu esteja fazendo. O que mais? Boa! Leva ele lá na quarta, eu quero ver. Então, são clientes, donos, diferentes, né? O cara compra, às vezes ele compra uma série lá, ele compra só uma temporada. Aí ele vai dublar, vende para um canal de TV e fica aquela, ele fica repetindo, né? Porque o cara não comprou o resto da próxima temporada. Por isso, outro exemplo, eu posso dizer assim, você falou assim, tem série que começou depois e já está mais avançado. porque esse é um outro distribuidor que ele não comprou a série inteira, não comprou a série inteira. Isso aí não nos afeta. A gente não tem como influenciar isso. A gente nem sabe. Por isso que eu falei logo de cara. Nem me perguntem quando vai ser dublada a próxima temporada de Naruto. Porque a gente não sabe, a gente não tem essa informação. A qualquer momento ou nunca mais. Tem uma série dessas do topo, que a série tinha 51 episódios. Os caras compraram 50 episódios. E nós não dublando o último episódio da série, não foi dublada. Porque, eu não sei se alguém tomou mosca lá ou se foi de propósito mesmo. Tipo, o cara vendeu 50, e vai dizer, agora esse um aqui vale o triplo do preço. Não sei. até hoje, alguém ainda me perguntou, pô, vocês vim dublaram mesmo o último episódio? Não, não, não. Até hoje não fui dublada. Uma série que foi feita lá em 1989, sei lá. essa outra parte de mercado não tem a ver com a parte artística dentro do estúdio de dublagem e não chega pra gente. A gente não tem essas informações só. É, a gente, a gente cresceu assistindo o que eu sabe, o que eu tenho, e uma das referências de dublagem que eu tenho é o In-Hop Show, que foi uma dublagem muito livre, muito solta, então tinha muita expressão nessa série, então, os dublamentos fantásticos nessa época. Hoje, um beijo tanto. Você acha que isso é uma tendência mesmo de comer esse assunto? tem várias maneiras de se ver esse assunto. Essa série foi dublada no Rio de Janeiro. Os meus colegas cariocas, eles têm a sorte de ter diretores mais modernos e cabeças abertas que deixam, que permitem fazer esse tipo de coisa. E aí eles têm mais liberdade pra fazer e pá, botam caco e botam a coisa atual ali, né? Eu acho legal. Nessa série, por exemplo, o Vale é possível. Às vezes, eu acho que eles exageram um pouco. Você não pode sair fora da característica do personagem e meter um caco lá que não tem nada a ver. E às vezes, eu acho que eles exageram um pouco. Em São Paulo, eles têm medo de ah, não, não. Às vezes, você quer colocar alguma coisa e o diretor fala assim, não, não, o cliente não vai gostar. Palavra, que era uma coisa que nunca falavam, agora já estão falando. Os filmes americanos é o tempo todo. Está na sua peça, não, não. Oh, shit. E a gente só no... Oh, droga. Não fica pra ver. Droga. Tudo do shit vira droga. É tudo inferiço. Filho da mãe. Acho que dois presidiários com a camisa do Corinthians brigando ali. Ah, seu idiota. Seu filho da mãe. Não, não, nem forçando que eles iam falar isso. Mas, a cultura também é outra, né? A mesma coisa do One Piece. O One Piece, um cigarro vira um pirulito. Quem manja da série sabe disso. Eles trocaram o desenho. Por quê? A gente tem uma cultura diferente da oriental. Mas, eles têm outra cabeça. Personagem andrógeno tem uns montes lá. Aí vem pra cá e já fica falando Uh, 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 uh. Um bichinho. Uh, uh, uh. Entendeu? Tem um preconceito, uma coisa... A gente tá caminhando. Tá melhorando. No começo era pior. Não podia falar nada. Uma bunda. Nossa senhora. Era um notável. Uma carta de advertência. Você escuta uma coisa pior na novela? Uaaaaah! Agora, perdoa, mas não me tomou. Enfim, o que mais? Esqueci alguma coisa. Vai, grita! Ah, então vai, desculpa, eu vi ele. Então, de todos os personagens que você já do Globo, como vários, tem algum que você falou, você criou um laço especial? Ah, tem, né? Não tem como. Eu seria um grato, né? Se eu não fizesse uma menção honrosa para o protagonista da série Sent to You. Porque, poxa, eu fiz mais de 130 eventos, iguais a esse, por todo o Brasil. fui a lugares que eu jamais pensei que um dia fosse pisar. Eu não sabia nem que existia no mapa do Brasil. Porque lá, onde vocês menos imaginam, tem lá 50 negros que sejam fazendo um evento de anime. E vão me pegar lá em São Paulo e me levam lá por causa de quem? Shiryu amigo. Tudo bem, Kakashi, tem outros que fazem também sucesso, né? Mas o Shiryu é o, é o, é realmente o cara, né? Então, assim, é claro que eu tenho que agradecer pela sorte de ter esse escalar com o meu Shiryu e devo muito ao Shiryu. Porque ele me, ele realmente é o Shiryu amigo. Porque ele me apresenta amigos. Hoje eu estou fazendo vários amigos aqui e no próximo evento vou fazer também. Já fiz milhares e tenho três perfis no Facebook e ninguém repetiu. São hoje, sei lá, 13 mil pessoas escrevem pra mim. Aliás, eu já aproveito pra pedir desculpas e não poder dar atenção. Mas eu seria, eu teria que ser mágico pra responder a mais de 10 mil pessoas lá no pequenino e falar comigo. Então, assim, às vezes alguém dá uma sorte que eu estou lá no estúdio e vejo e respondo. Mas é muito raro, um monte de assalto. Ele perfil não fez soco, ele perfil dois fechões, o terceiro já deve ter mais de dois mil pessoas. Então, assim, tudo por conta com o Shiryu. Provavelmente, né? Provavelmente não. Com certeza, a maioria é por lá do Shiryu. Shiryu, realmente, eu brinco, dá pra sacanear meus colegas, né? Quando a gente vai nos eventos juntos também, a gente fica um querendo sacanear o personagem do outro e eu brinco. Embora eu brincando esteja realmente na verdade, mas o amor mais querido de tempo. Na época do Orkut, vocês entravam em comunidades, a comunidade do Shiryu tinha 10 mil. O lugar do Bull, da Mora do Seyu, tinha 2 mil. No Shiryu tinha 5 mil riozinha. No... Sempre tinha pouca gente. O Shiryu era um homem que bombava. Então, eu bago, eu venho a concluir que o Shiryu realmente é o mais que eu digo a sério. Então, eu agradeço por ter podido gritar fora dos sem dragões! Então, o Shiryu em dragão, é o cara. Mais alguém? Tá um cheiro de ovo frito, hein? Deus, não é? Se bem que eu almocei bem pra caramba, hein? Tem uma comida boa que eu gostei falando bem da cidade, hein? Lombo com queijo, né? Nossa, que delícia! Oi! Vai! Quem é o Shiryu? Ah, tá! Ixi, Maria! Cara, eu não faço a menor ideia. Primeiro porque eu acho que se eu puder... O Shiryu não existe na série, é isso, não tá? Então, você tem que acabar junto na mesma hora. Então, eu não ia precisar dublar ninguém, graças a Deus, né? A série se eu estirou me disse. Eu já vi esse ômega, essa porcaria desse ômega, e, né? Não serviu pra nada até o Shiryu entrar. Mas era muito difícil. Certamente, eu não ia querer gritar Ixi! Eu não ia querer gritar. Não sei, eu não ia ficar bem. Eu não ia gostar. Oi, você estava falando que veio da... Seu caminho foi da dublagem para a direção. E, assim, o mundo que a gente está, como o Daniel tinha falado, a gente não tem o nosso contato com o anime. Ele se dá muito pela internet e é muito fácil pegar os animes do anime. Tá, então tem o anime que a gente pode baixar no orientador, não sei, acho que o filme que está passando na Netflix ou na televisão. Eu queria perguntar se a dublagem, na sua ponta de vista, eu estou, talvez, na cena brasileira, se eu quiser dizer, que é competir com a dublagem, que é competir com a dublagem original para pegar esse mercado, uma fatia, ou ele tem o seu público, que é aquele garoto que, assim, se você desespera, chega no outro, entendeu? Antes disso, eu posso te perguntar por que você anda com esse papel higiênico na mão? O que é, Marice? Ah, que estranho de biologia. Ah, tá. Ah, isso é estranho. Bom, enfim, eu acho o seguinte, a gente vive num país que tem um monte de analfabetos que não sabem ler a legenda. Infelizmente, ainda existe uma... No país, ainda existem muitas crianças que ainda não têm a agilidade de ler aquela legenda rapidamente. No país, ali, tem vários deficientes visuais que acompanham os filmes pelo áudio e que não dominam aquele idioma. Eu acho o seguinte, se você domina o idioma daquele filme, você tem influência no inglês, assiste no original, nem legenda você põe, você treina o seu inglês e você consegue, você tem acesso a essa obra de arte, vamos chamar de uma obra de arte. Agora, se você não domina o inglês, como ter acesso a essa obra de arte? Você acha justo você ser privado dessa obra de arte porque você não domina aquele idioma? Não. A gente vai querer que você tenha acesso a essa obra de arte. Como você pode ter? Pela legenda ou pela dublagem? A opção é sua. Eu sou contra a obrigatoriedade da dublagem. Se bem que existe uma lei que obriga tudo que for passado aqui no Brasil, reculado, deve ter uma opção da dublagem. E isso eu sou a favor. Eu sou contra a obrigatoriedade. obrigatoriedade. Mas eu sou também contra a falta de opção. Se eu pegar um DVD, se eu pegar um DVD, depois a gente já nem compra mais, mas eu uso o mesmo exemplo que eu usava na época do DVD. Se você vai na loja, coloca um DVD, chega na sua casa, coloca lá. E você tem legendado, dublado em chinês, espanhol ou original em inglês. Você fala, mas cadê o português? Nós somos no Brasil. Meu idioma é português. Eu quero o meu idioma ler. Eu não quero ler legenda. Eu sou chato. Mesmo porque a legenda, nada compra, mas ela é um resumo. É impossível você legendar tudo o que está sendo falado. Presta atenção nisso. É um apanhado, é um meio sucinto o negócio. Você perde muita coisa. E outra coisa que você perde é o olhar. É a interpretação do ator lá. Você não está olhando para o rosto do ator que está aqui em cima. Você está olhando aqui embaixo na legenda. Está ouvindo ele falar, mas está olhando a legenda aqui. Não dá tempo de você ler a legenda e voltar e ver ele fazer um movimento. que pode ser crucial para o entendimento da cena ou do filme. Então, assim, eu não estou fazendo aqui uma apologia contra a legenda. Não. Quem gosta de ouvir a voz do ator? Eu acho legal também. Eu, às vezes, assisto a algum produto, vou dar um exemplo, legendado. Porque eu já, como vocês, eu já acostumei. Eu sou fã da série Friends. Eu assisti todos os episódios. Eu conheci a série original, legendado. Por quê? Porque o canal passava legendado. Um belo dia, dublaram essa série. Eu fui assistir dublado. Eu falei, meu Deus, socorro. E os meus colegas que estavam fazendo, competentíssimos, do Rio de Janeiro. Todos muito bons dubladores. Mas eu não conseguia ver a cara do Chandler e ouvir uma outra voz. Eu vi a cara da Rachel e ouvir uma outra voz. Não, não, eu estou, eu sou assistindo legendado. Eu sou dublador. Então, assim, não se trata de, ah, não, tem que assistir dublado. Não, mas tem que ter opção dublado. Você não pode só negar isso da pessoa que quer dublado. E o velhinho, que não consegue, não gosta, vai ler a legenda? Já foi. Quando ele está aqui na primeira palavra, ela segue e já acabou. Entendeu? Eu não sei se eu saí com a sua pergunta, mas, pelo menos, discorri sobre o assunto. Não é uma pergunta. Eu gostaria de saber se você tem alguma dica para uma pessoa que vai começar do Plágio Nova. Já fiz alguns trabalhos como ator e, primeiro, eu tive a DRP, então, antes que eu tinha licença, eu não sou mais dica, eu já poderia passar. Mas, por onde começar alguma dica, algum erro que você cometeu que você poderia evitar que as pessoas cometessem? Alguma coisa assim? É fácil, fácil. Se você quiser para mim se você quer ser dublador, a primeira dica que eu te dou é desista. Vai estudar, vagabundo. Não, mentira. é brincadeira, obviamente. Foi a profissão que eu escolhi. Para ser dublador é necessário ter o registro profissional de ator. Não adianta ser ator amador e querer dublar não vai conseguir. Pelo menos não. Onde é que rola a dublagem oficial, oficial não, profissional hoje em dia no Brasil? Rio e São Paulo. Agora já está aparecendo em Belo Horizonte, interior de São Paulo em Campinas, que é mais perto, também tem tudo lá dublando. Enfim, vai aumentar, vai aparecer mais. Mas precisa ser ator profissional. Então, a primeira coisa é ser ator profissional. Se você já é ator profissional e quer dublar, é só ir lá aprender como é que faz. Hoje em dia existem cursos de dublagem. Esses cursos de dublagem não são obrigatórios. eles são um plus aí, eles são um tempero que vai ajudar o cara que quer dublar a aprender mais rápido. Porque como eu falei, eu aprendi na raça, fui fazendo pontinho, fui crescendo e fui aprendendo e fazendo. Mas, não tinha curso na minha época. Hoje tem. Se você tem uma boa grana, porque não são baratos, você paga o curso e vai treinar mais rapidamente. se você for direto na raça, vai demorar mais. Você vai ser escalado devagarzinho. No curso não. No curso você vai lá ficar quatro horas no estúdio dublando, brincando e vai ganhando força, vai ganhando experiência, vai ganhando, vai perdendo medo. Então, se você pode fazer um curso de dublagem, beleza, vai lá, faz, paga e faz. Se não pode, não esquenta a cabeça. Vai direto para o estúdio, vai ver como é que é ele entenda, vai aprendendo. Agora, você vai quebrar a cara, você vai, você vai se dar bem ou não. O que eu, o conselho que eu dou para todos os novatos que chegam lá no meu estúdio para fazer estágio, que é uma fila, tem até senha para ir lá para fazer estágio comigo no estúdio, é o seguinte, se alguém me perguntar qual resuma em uma palavra o sucesso do dublador, o que eu faço para o segredo para ser um bom dublador? O segredo em uma palavra, ouvir. Por quê? Você assiste a cena e tudo que você precisa, o ator que está lá na tela está te dando. A inflexão, a velocidade de falar, o significado, o sentimento, tudo ele está te dando. Então, você tem que assistir, prestar atenção naquilo e fazer igual. Por quê? Por que eu falei aqui antes, dublar é mais difícil do que você fazer um personagem em uma novela como ator ou no teatro como ator. Você dublar, você tem que, não é fazer o que você acha que tem que fazer, é fazer o que você está vendo que o cara já fez. Então, se eu vou dublar lá o charada, não é o meu charada que eu faria se eu estivesse lá. É o charada que o Jim Carrey leu e fez. Eu tenho que imitar. A dublagem é uma imitação. Você está passando para o seu idioma aquilo que já foi feito. Alguém já foi feito. Alguém já fez. Você vai dublar um documentário, nossa, é um saco. Porque eles vão entrevistar alguém que não é ator. E aí, o que você achou? O que você está achando aqui desse evento? Aí aparece o cara assim. Ah, eu eu achei, eu estou achando legal. Porque desde que eu queria vir até aqui ver um evento e aí agora hoje eu tenho que não para não me ver. Mas, ah, porra, olha quanta pausa que o desgraçado fez. Está com medo da câmera, não é ator. não sabe falar no microfone. Mas a gente não vai dublar o cara num documentário. Você tem que ir atrás de todas essas pausas do jeito que ele falou. Não adianta você querer ser você. Ah, eu estou adorando o evento. Pô, muito legal. Não, o cara não falou assim. Ele é um morto. Ele falou, eu estou adorando o evento. Você tem que falar igual. Então, por isso que eu falo que é mais difícil. É mais difícil dublar do que ser ator no teatro. você lê lá Hamlet e faz como é, como você acha que tem que ser o Hamlet. Agora, dublar o cara é bem mais difícil. Enfim, já havia jeito não, já nem sei se eu me explico. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, um único que eu falo para vocês no começo, quando o histórico do sucesso do Cavaleiros Ludíacos passou também para os dubladores serem reconhecidos, pessoas que ele tira foco. quando a gente foi fazer o Cavaleiros, aquilo era um desenho japonês, mais um trabalho com outro qualquer. Então, lá, fizeram, tal. Aí começou a aparecer umas pessoas que queriam fazer matéria em uma revista, em China, no estado do Greco, lá, fazer uma entrevista, uma entrevista? É, também, vai, 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 se o nome agora, fazer entrevista, ele falou, pô, homem, o que é isso? E aí, então, começaram a aparecer, começaram a aparecer gente, aparecer gente interessada naquilo, naquele trabalho, em conhecer o dublador, que até então, era um eterno desconhecido, e sabia quem era. Eu assistia, como eu falei para vocês, eu assistia, os desenhos da Renan Barbera, quando eu entrei na dublagem, e fui conhecer os dubladores, nossa senhora, eu ficava que nem louco, eu ficava assim, eu tenho só que ter a voz daquele personagem, e ficava decepcionado também, né? Porque a hora que eu ia conhecer as dubladoras, que dublavam aquelas gatas, que eu via nos longa metade, eu falava, meu, e aí eu aqui, né? Sonhava com essa, com a gata e o rato, com as, como é que era? As panteras, não sei o que, a hora que eu ia ver as dubladoras, eu falava, meu, não posso, faça isso comigo, não acabe com a minha infância, com a minha adolescência, então tem isso também, é a mesma coisa que vocês, quando vocês vão me conhecer, falam assim, meu Deus, esse que é o shiryu careca, ai meu Deus, como é que botaram um shiryu careca, um shiryu do cabelo, até o burro, ou até a cintura, enfim, já me perdi de novo, o que eu estava falando? Você perguntou? Ah tá, aí a gente foi fazer, aí começou a aparecer, começou a aparecer, começou a aparecer uns otakus, o que é isso? Começou a aparecer, evento, acho que o primeiro evento que apareceu no Brasil, no planeta Terra, foi em São Paulo, chamava Mangacon, era uma escola de desenho japonês, que ensinava os alunos a desenhar o traço, o mangá, e teve a ideia de convidar o Baroli para ir lá fazer uma palestra, o Baroli foi, o Baroli é o precursor, ele foi, fez a palestra, nossa, eles adoraram, os alunos adoraram, aí no ano seguinte, eles chamaram o outro dublador, que foi, acho que a Noelia de Sistema, que fazia o Goku pequeno, já mora nos Estados Unidos, e o terceiro mangá, aí foi o Elcio sobre ela, eles fizeram eleição, o que a gente chama? O que a gente chama? Enfim, então ali começou, aí a gente começou a ver que, poxa vida, as pessoas querem saber quem nós somos, e isso por quê? Porque é uma cultura do Japão, no Japão, quem souber mais, ou quem achar, ou quem achar que eu estou mentindo, me desvinta aqui, no Japão, o dublador tem status de global, né? É como se fosse, sei lá, se entrar o Vitório Faguzo, faz tanto na Universidade da Legião, que eu nem sei dizer, fala um galãzinho bonitinho aí da época, quem é? Ah, vamos falar do, vamos fazer uma homenagem a um montanhê, né, que se foi, fala no álcool, descansando, se ele entrasse aqui agora, no Japão, o dublador é assim, lá fora o dublador é assim, o cara vem, qual é a sua profissão? Ah, eu sou o dublador do Sean Connery, ele só faz a voz do Sean Connery, ele não precisa fazer mais nada, ele é um espanhol que faz a voz do Sean Connery, a vida dele é essa, essa é a profissão dele, aqui no Brasil não, aqui no Brasil, e nem sabia quem era, as vozes de crianças, quando eu comecei a dublar, não existia criança no dublador, eram as mulheres que faziam as vozes de criança, perdidos no espaço, se eu não sabia quem era, enfim, era a mulher que fazia a voz de criança, como o Naruto, né, a ursa que fazia a voz, mas antigamente era só a mulher que fazia, então, quando a gente foi fazer Cavaleiros, que começou a perceber que a gente existia no mundo, foi uma surpresa absurda, todo mundo, caramba, tanto que a gente começou a ir nesses eventos, aí começou a aparecer evento maior, tal, enfim, estamos aqui hoje, depois de, sei lá, recordarmos mais isso, 15 anos, teve um evento no Brasil inteiro, mais, lugares mais longínquos do país, enfim, foi uma surpresa, e na segunda vez que a gente dublou o CDZ, aí sim, a gente já tinha noção do que era aquilo, você já pisava em óculos, né, não é ir lá e fazer mais um trabalho, não, está todo mundo de olho, os otakos estão querendo saber se vai fazer direito, se a voz for boa, não, então, os especialistas, os fãs, ajudam na dublagem, dão palpite na dublagem, eles, eles fazem votação, que voz vai ficar boa naquele personagem, e os estúdios, geralmente, levam isso em conta, até às vezes, convidam um especialista para ir lá ver a direção do dublagem, para dar toques, dicas para o diretor, eu acho isso legal, muito legal. Boa tarde, são duas perguntas, a primeira é sobre, você disse, que às vezes tem, um determinado colaborador, ele fica, atrevado com o ator, por exemplo, você normalmente, chegou, ele é, está o colaborador aqui no Brasil, eu não sei de você, eu gostaria de saber, tem alguma coisa, como sempre, você já tem, às vezes, um bom prato, que é você, se não tem, você gostaria de ter, assim, porque prolonga, a atuação da pessoa, não só a pessoa, não só a pessoa. Antigamente, tinha menos dubladores, menos estúdios, menos filmes, menos tudo, né? Então, por exemplo, determinado do ator, vou pegar o Sean Conner, ele, ele, sempre que aparecia um filme com aquele ator, eles procuravam colocar a mesma voz do filme, aquele outro lá, então, era, era, era mais respeitada essa coisa, de manter a mesma voz. Com o passar do tempo, então, foi aumentando o número de filmes, de dubladores, de tudo, de praças para dublar, perdão, hoje em dia, assim, se o, o John Leguizão, vai que eu já dublei há três, quatro filmes, se ele, se vier para São Paulo um filme, eles sabem que eu já fiz dois, três filmes, eles vão me consultar. Ah, então, tem um filme aqui, Zé, pode vir aqui dublar? Aí eu falo, putz, eu não posso, estou viajando amanhã para Tóquio, sua avó é dia 15, putz, eu tenho que entregar o filme dia 10. bom, então, paciência, obrigado, fica para a próxima, chama o outro para fazer. Ou se o filme foi lá para o Rio de Janeiro, mas eu não vou me chamar de São Paulo para dar um cara que nem é o protagonista do filme, é um ator famoso, mas ele faz só uma ponta lá. Ah, tem alguém lá no Rio que dubla ele também. Entendeu? Então, assim, foi o volume de trabalho, o aumento de alternativas, que fez com que isso já não fosse tão duramente, fielmente, executado. As pessoas já não ligam mais para isso. Então, hoje você pega, se você for entrar em qualquer site que fala isso de divulgação, você vai ver que o mesmo ator foi dublado por 5, 6, 7, 8 dubladores diferentes. Cada hora ele é dublado por uma voz diferente. O pessoal não leva muito em conta. Agora, aqueles mais famosos, tal, como a Rede Globo tinha uma época, estou lendo, que mesmo que eles mandassem o filme para outra praça, por exemplo, eles mandam o filme para São Paulo, o filme que já tinha sido dublado no Rio, eles exigem, mas eu quero que a voz do protagonista seja do fulano de tal, do mesmo dublador que dublou ele no filme número 1. Tomara que isso aconteça com o desse adversário. A outra pergunta é sobre qual a sua opinião é com relação à dublagem para a pessoa ser famosa. Ah, já sei. Entendi. Um exemplo rapídico, que eu chamava para a pessoa que eu ia acabar com a barra. Como é que é que eu ia falar? Eu vou equalizar a sua cara. Enfim, é assim. eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior só para te dar um exemplo que eu lembrei que é mais um personagem também. O filme Alvin e os Esquilos 3, 4, sei lá. Eu estou te falando do mal em São Paulo, mas esse ia ser do lado do Rio. Me ligaram lá do Rio, eles queriam manter a voz do personagem. Eu faço o Dave, né? Alvin! O pai dos Esquilos aí eu falei Clonax, eu não vou no Rio, eu estou muito ocupado aqui. Não dá, bota outro de vanguarda aí. Desculpa, mas não vou viajar para o Rio, eu estou sem tempo. Paciência, né? Troca. Aqui, ó. Mandaram o filme, tiraram o filme do Rio e mandaram para São Paulo só a minha parte para eu dublar em São Paulo. Eles não queriam trocar a voz. Bom, agora voltou para o segundo período. o que eu acho dos start-ups que a gente fala. O dono do filme, já disse, ele é o dono do filme, ele bota quem ele quiser para dublar. Ele acha que se ele chamar, não vou nem dar o exemplo da Pitch, mas vou falar a respeito. Ele acha que se o Miguel Falabella dublar o dragão do filme, não sei o que lá, que ele vai conseguir mais público. Então, ele bota no cartaz dublado por Miguel Falabella. Ele acha que ele vai vender mais ingresso por causa disso. É um direito dele. E ele está pagando por isso. Porque o Miguel Falabella certamente não vai receber o cachê de dublador que eu recebo para fazer. Ele vai receber um cachê a mais. O Miguel Falabella não quer nem saber. Ele já fez o nome. Ele vai dizer assim, ah, você quer que eu duva esse filme? Eu quero 100 mil reais. aí os caras só já continuam, ah, ok, beleza, a gente te paga. Aí ele vai lá. Ele vai demorar, porque eu demoraria três horas para fazer, ele vai demorar cinco dias. Mas vai fazer e vai ser seis mil dólares. Sem mil reais. Oito dólares. Enfim, é um direito que o distribuidor, o dono do filme tem, porque ele é dono do produto e ele está pagando. E é um direito que o Miguel Falabella tem, porque ele é ator profissional e ele pode dublar. Dando-se que ele demora mais que ele não tenha a prática. Mas é ele, é a voz dele. Ele é famoso e eu não sou. Ele vai lá, ele vai fazer e vai vender. Então, não tem nada errado nessa história. Se chamar o Neymar para dublar, aí está errado. Ele não é ator profissional e não pode abar. Aí o sindicato pode ir, a gente pode levantar bandeira, falar que está errado, reclamar, mas se chamar um ator para dublar, tem nada errado. E eu não sou contra. No caso da Pitty, o pessoal reclamou, ela também é a menos culpada. Alguém foi lá e contratou ela. Então, eu não quero que você dublue esse personagem. Ah, mas ele não está dublendo ele e tal, não sei. Não, mas quero que você e tal, ok. foi lá e fez o melhor que ela fez. O melhor possível, galera. Se não gostaram, o cara que chamou achou que ia abafar, botando a voz dela. Entendeu? Então, assim, não tem nada errado, eu não sou contra nada. Eu sou contra chamar alguém que não seja ator. Acho que a Pitty não é, mas no caso do game, não tem nada escrito que quem tem que colocar a voz do game tenha que ser ator profissional. está fora da legislação de ator. Pode chamar qualquer um para fazer um game. Eu acho. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu acho. Porque é um produto novo, não existe legislação para game. Game é uma coisa que apareceu há pouco tempo. Então, não existe. Não fizeram ainda. Ok? A gente tem visto aí em muitas frequências, em muitos filmes que você fez também. Os Horários, Harry Potter. Existe algum contrato para dublar do primeiro ao último filme? Não. Existe contrato para você dublar cada um deles. Então, eu vou lá dublar Harry Potter. Eu sou Harry Potter. Aí, sim, eu vou dublar lá o primeiro filme. Não estou me comprometendo a voltar para dublar o número dois. É o Alvin, mas eu acabei de dar o exemplo. Eu dublei um, dois, três, dublo lá o desenho, a série, o que é que você está? Aí, eles inventam um e mandam lá para o Rio. Ah, não quero. Ele vai, bota outro aí. Não tem obrigação nenhuma. Eu não tenho obrigação de dublar e nem eles têm a obrigação. Eles não têm a obrigação de me chamar para dublar o Xiriru no Ômega que me vou dublar agora. Se eles quiserem, eles trocam. E eu tenho que ficar quieto. Eu sou dono da minha voz. Do que eu já gravei, eu sou dono. Mas do personagem Xiriru eu não sou dono. Então, vamos ver. Só sou amigo deles. por acaso, você lembra de uma situação engraçada enquanto você esteve dublando? Alguma história? Olha, quando a gente dublava junto, aconteciam coisas mais engraçadas que ficam brincando, tem mais brincadeiras dentro do estúdio, coisas bobas, tipo, sei lá, você vai fazer um ruserio, aí você combina com os outros e deixa um trouxa lá sozinho. Aí na hora que vai gravar só ele fala e todo mundo quer organizada. Enfim, brincadeiras. Ou fala uma bobagem, né? Ah, eu ia dar um exemplo que sim. Aquele filme lá para Yang Fu, não sei o quê, que eu fiz uma drag, a cena era assim, as três drags caminhando de costa indo para o hotel depois de um dia tinha acontecido um monte de... que ia dar tudo errado para eles. Não tinha nada na original. A gente só tinha que fazer reação de cansaço. Caminhando, eu cortava a cena e a gente estava gravando junto. Aí eu pensei, falei, eu vou meter um caco aí, né? Aliás, o caco, literalmente, porque eu falei a palavra, né? Aí quando eu estava indo, eu... Ai, eu tomo um caco. Os outros dois do lado não esperavam que aquilo fosse o que eu fosse falar aquilo, mas sabiam na cena que as três drags estavam cansadas. e aí a minha era mais rampeira das três, era mais mais puritiana das três. As outras duas eram finas, né? Na São Paulina, a outra... Ela era puritiana. Nós, mamãe. Aí não tenho dúvida, eu estava indo as três cansadas lá e falei, ai, eu tomo um caco. e os outros dois segurando e a Denise, segurando a diretora, achando o que eu vou atrás. Não, 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 deixa, vai ficar, vai ficar. Antes de eles pegarem o filme, eles vão ver o que tem lá. O Borat mesmo não metia um caco também. Tem uma cena, não sei se vocês lembram, que ele vai defecar no jardim da rua, porque ele acha que é a coisa mais normal do mundo. A cena não tinha som, mas eu fiz, eu fiz... Eu enfiei lá, ele não está lá no filme, nem tem no original. Enfim, essas coisas assim, cabe, isso é um caco. Não dá para pôr em qualquer filme. Cansaram, né? Estou ficando louco também. Mais uma aí. Boa tarde. Você conhece pessoalmente os produtores e o ator, o Gargão do Chirica? O japonês. Não, o Chirica. Não conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer o ator que fez o Charivan, o primeiro que eu fiz, porque o evento foi buscar ele lá no Japão, trouxe, aí eu conversei com ele um pouquinho, nas ruas, nas malemar, e aí a gente subiu juntos no palco, eu ia falando e ele ia fazendo os movimentos. Os caras parecem dormem no formol, né? Porque o japonês não envelhece. Tinha 30 anos que ele tinha gravado e ele estava igual. Só era para ele, as pessoas da televisão subiam o palco. faziam... Não sei o que eles fazem. Mas, enfim, esse eu conheci e conheci também o Pedro Escamoso. Era uma novela que a Rede TV passou logo depois de Bete a Feia. Foi um fracasso essa novela. Tanto que eles mudaram a dublagem no capítulo 15, acho que 20, porque não estava dando hipócrita e eles falaram, não, não, precisa ser mais engraçado. Então, eles tinham colocado o mesmo casal romântico de Bete a Feia para fazer o Pedro e a Mocinha. Aí falaram, não, não, a novela foi sendo um fracasso. Aí eles fizeram um teste na cidade inteira e eu ganhei o teste. Pedro Escamoso. E aí, eu dublava com o pessoal da Rede TV ali do meu lado, falando para eu inventar coisa, para eu falar merda, para ficar engraçado. Eles queriam mudar o perfil da novela. E aí, chamaram a gente para ir no programa da... Programa cultural algum, da Luciana Gimenez, que era da Rede TV. É, ainda. Então, aí eu fiquei lá nos bastidores conversando com ele, né? Ele é argentino, torceu com boca, tinha ido conhecer o Morubi, não sei o que, conversando, e ele super simpático. Eu, pô, gostei que eu... Aí o programa era ao vivo, só para fechar a história, o programa era ao vivo. Quem estava lá no palco, o Sérgio Malandro, aquela outra, ela que eu esqueci o nome, estava dando ibope, e nada de chamar a gente, nada de chamar a gente. Ele, pô, vai acabar o programa, caramba. Aí veio a ordem lá para chamar ele, ele entrou sozinho. Aí ela chamou ele, ah, vem, ele deu um espacinho lá de uma dança ridícula que ele fazia, e o trouxa ficou lá, nos bastidores. Pergunta se eu fui para mais algum programa de televisão que me chama. Nunca vou. Eles me ligam, ah, é um programa sem dublagem, ah, não dá, vou viajar amanhã, eu sempre uso isso. Vou viajar amanhã, só volto dia 15, eu sempre volto só dia 15. Se for viajar 16, eu fude, eu vou viajar amanhã, 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 aí não dá, eu dou o telefone para os meus amigos, logo aparecendo, vai via na televisão, eu falo, não, liga para fulano que ele vai. E eu fujo, porque o cliente está almo, eu fiquei duas horas lá esperando, a única coisa em voo que aconteceu foi conhecer o cara e conversar com ele em 10 minutos. Foram os dois que conheci, que eu dublendo, que eu era produtor, quem faz, quem não faz, a gente não tem acesso, eles não chegam até a gente, é muito difícil. Teve uma novela também, mas eu não conheci o cara que eu dublei, eu conheci a atriz da novela que veio lançar a novela aqui, uma galera colombiana, venezuelana, teve uma apresentação e tal, num clube, numa boate, e aí o elenco da novela, os dubladores, foram convidados. E veio a principal, a atriz principal que era uma gata, e só conheci a novela, o cara que eu dublava não veio. Enfim, é muito difícil isso. Olha, isso é o nó aqui para parar, o passarinho cantou. Gente, tem mais? Tem mais? Mas eu posso discorrer sobre o tema. Mas eu tenho uma oportunidade que você queria, queria muito fazer, tipo, o seu comércio, 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 na verdade, cara, eu queria fazer todos, né? Eu queria fazer isso sozinho, eu pegar um desenho assim, dublar todos os personagens do desenho. Ah, eu queria fazer todos. A púlga, do elefante, do... Eu queria fazer tudo. Eu já fiz a raposa, do... um clássico da TV Cultura, né? Eu fiz teste para o Zecoméia, fiz teste para o Pateta, personagens assim, que tem alguma característica, tal, eles querem teste antes para saber se vai ficar parecido ou não, tal, né? Existem animes, por exemplo, mais novos, hoje em dia, eles fazem teste. Eu fiz teste para o Kakashi, mas não fiz teste para o Chiriu. Bom, o resultado do Chiriu eu já contei, mas não fiz teste para outros animes, pois eu não fiz, mas para o Kakashi fiz, porque o cliente pediu, ele queria escolher. Então, existem alguns produtos em que o dono do produto quer escolher. Eu acabei de fazer um teste essa semana, eu, dirigindo, né? Escolhi três vozes para cada um dos protagonistas para mandar para o cliente para ele ver qual das três ele prefere para um... uma série nova que eu comecei a dirigir. Mas isso é raro. Às vezes, não estão nem aí. Aí o diretor escolhe quem ele quer. Cavaleiros foi assim, ninguém pediu teste. O Gilberto Baralho escalou quem ele quis. E nem escalou. Aí ele, com remorso, me chamou para dirigir. É uma brincadeira. Então, assim, às vezes tem teste e às vezes não tem. Aí o diretor escolhe quem ele quer. E não tive... Desculpa, você perguntou se tem algum que eu queria fazer. Então, eu falei, eu queria fazer todos, todos os legais. Eu já respondi essa pergunta hoje. Você vê um personagem legal, você fala, putz, que legal se eu fizesse. Mas não fiz, não fui escolhido, fiz peste, queria chamar com peste. É, a gente não tem muito querer, a gente não tem muito querer. Como eu falei, a gente não escolhe, quem escolhe é o diretor. Já aconteceu de eu ser o diretor. Então, eu me escolhi. Mas é muito raro, eu não faço isso. É muito raro. Tem colegas que fazem. Ele vê que o personagem é bom, que vai dar igual, que ele se autoestala. Eu acho sacanagem, porque se eu já estou ganhando para dirigir, ainda vou ganhar para fazer também, prefiro chamar um colega e tal. Eu falei que eu me escalo, mas é assim, às vezes é algum ator que eu já dublava, já dublei em outros filmes. E aí, de repente, o filme cai na minha mão para aquele ator. Não, não, nesse ator eu já dublei, eu vou dublar. Só foi legal, se não for um filme que não veio, bota o outro. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero ter uma pergunta, por exemplo, se você tem muitos anos que estão em um momento nada a ver com o filme, pede para você estar falando de uma série que você reconhecer a série de canal? É muito difícil eu ser reconhecido como dupla ator, porque a referência que as pessoas têm é da voz, com a imagem daquele ator, daquele desenho que ele vê. Então, não é uma imagem que você tem que ser reconhecido